Salgadinho Salgadinho Lucineide, eu sou mesmo um santo Estou cansada de ouvir Essa desculpa esfarrafada Você não dá mais no corinho Lucineide Pra que tanta namorada? Me poupe, salgadinho, me poupe Lucineide, eu te amo tanto Stop, salgadinho, stop Lucineide, eu sou mesmo um santo Tem que irise, salgadinho, tem que irise Lucineide, não me aborreça Tem que irise, salgadinho, tem que irise Eu nunca enfeitei sua cabeça Salgadinho, stop, me poupe, me economia Lucineide Detesto homem enxerido Eu enxerido? Metido a conquistador Conquistador barato ou caro Barato eu? Pra mim não tem nenhum valor Lucineide Me poupe, salgadinho, me poupe Lucineide, eu te amo tanto Stop, salgadinho, stop Lucineide, eu sou mesmo um santo Tem que irise, salgadinho, tem que irise Lucineide, não me aborreça Por favor, please Tem que irise, salgadinho, tem que irise Eu nunca enfeitei sua cabeça Lucineide, você não vai dançar forró Com essa roupa indecente, Lucineide Salgadinho, stop, me poupe, me economia Essa é a última moda Última moda, leva chifre Tchau, tchau, tchau Lucineide Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau